E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC 2022 que fala pra gente o seguinte, um circuito elétrico conta com uma bateria ideal de fios condutores ideais e dois resistores idênticos de 5 kOhm cada um, associados em paralelo. Com um amperímetro, mediu-se que a corrente elétrica que passa por cada resistor tem valor de 2 miliamperes, quanto vale em volts a força eletromotriz da bateria desse circuito. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer pra gente poder calcular a DDP em volts ou a força eletromotriz que ele tá dizendo no caso, a gente precisa passar esse valor de resistência que tá em 5 kOhm pra Ohm, esse valor que tá em miliampere para ampere. E aí olha o que a gente pode fazer, a resistência ela vai ser 5 kOhm, pra passar pra Ohm eu preciso só multiplicar por mil, toda vez que eu vou passar de quilo alguma coisa pra alguma coisa eu multiplico por mil, então a gente vai ter 5.000 Ohm. E a corrente tá em miliamperes e eu vou fazer o processo oposto. Toda vez que eu quero passar de mili alguma coisa pra alguma coisa, né, eu quero converter de miliamperes para ampere, eu vou dividir por mil, então 2 miliamperes são 2 sobre mil amperes. E a questão diz uma importante informação, que esses resistores eles estão associados em paralelo. Toda vez que os resistores estão associados em paralelo, a DDP deles é a mesma. Então a DDP dos dois resistores de 5 kOhm são iguais e essa DDP é igual à da bateria. Então eu só preciso calcular a diferença de potencial que passa em um desses resistores. E a gente pode fazer isso utilizando a primeira lei de Ohm, dada por U igual a R vezes I. E olha só, esses caras estão em paralelo. A DDP vai ser igual à da bateria. Vou substituir os valores. Eu vou ter 5.000 vezes 2 sobre 1.000. Posso simplificar os três zeros de cima com os três zeros de baixo. E a gente vai ter 5 vezes 2, 10 volts. Finalizando assim a questão 12 da PUC com o gabarito letra B. Vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!